Nós vamos conversar aqui com a diretora, a Luciene Moraes, que é diretora aqui da maternidade e vai dar mais detalhes pra gente a respeito de como surgiu esse projeto aqui na maternidade. Há um ano, duas enfermeiras que são especialistas no banho de ofuroa, trouxe a técnica pra maternidade. É um ambiente assim que ele vai retratar toda aquela vida uterina dele até o momento que ele nasceu. Exatamente, é isso mesmo. Então agora a gente vai mostrar pras mães como que faz, como que pega o bebê pra poder colocar no balde, né? Tem que ter toda uma técnica, tem que segurar as costas, a cabecinha, o pescoço e os braços. Porque a gente não pode simplesmente pegar no pescocinho do bebê e colocar no balde. Porque ele tá muito molezinho, né? Exatamente. O banho de ofuroa não pode ser usado como banho pra higiene, não. Mesmo porque o bebê vai ficar solto assim, é muito difícil você segurar o bebê e conseguir fazer a higienização, né? Então o ideal é que seja dado banho de banheira primeiro e só depois coloque o bebê no balde. O pessoal de casa sentiu que ela tava meio assustada no começo. Sabe por que que ela parou? Olha gente, 33, 35 graus, mais um... 6, 37 graus. Aí ela tá quentinha e evita inclusive cólicas. Exatamente. Aqui a água quente vai provocar um relaxamento muscular no bebê. Que isso aqui vai eliminar o cortisol, que é o hormônio do estresse. Ele vai manter o bebê mais calmo e o bebê vai dormir por um tempo muito mais longo. E essa técnica então vem conquistando o mundo inteiro. Isso, exatamente. Aqui a gente faz o banho de ofuroa e ensina as mães também a fazer em casa. Aqui ela já se... já está relembrando já a fase intrauterina, né? Que era a fase que ela tava dentro do útero. Que era um ambiente pequeno, molhado, bem quentinho. Geralmente a gente faz o banho de ofuroa em ambiente com a penumbra, né? Pra poder ficar mais parecido com o útero. Geralmente a gente apaga as luzes, coloca um som bem baixinho, porque vai ajudar a acalmar o bebê. Assim, nessa posição, na água aqui, eles dormem rapidinho. O banho de ofuroa tem vários benefícios, né? Um dos benefícios é que ele promove o maior vínculo entre o bebê e o cuidador. Pra você ver, o ideal é que seja dado pelo pai, porque o pai já trabalha o dia inteiro, né? Então se ele chega à noite, é um momento que vai ter entre ele e o bebê. Então ele promove um vínculo maior, né? Porque ele vai ter esse tempo com o bebê dele e é um momento de extremo prazer pro pai e filho, né? Vamos reforçar novamente que esse aqui é como se fosse aquela banheirinha que a gente tem em casa, só que no formato de um furor, porque ele vem ali, inclusive, na parte inferior, vem adaptado pra criança, né? Então não pode ser um balde normal que você utilize pra limpar a casa. Não, inclusive esse balde aqui, ele só pode ser usado pra este fim, que é o banho do bebê. Os outros baldes, ele tem o formato parecido com esse aqui, mas ele não tem o formato anatômico no fundo. Os bebês que tiveram o primeiro banho após o nascimento no ofurô, eles tiveram uma adaptação melhor ao novo meio, né? Depois de nascido. Eles ficaram os bebês mais calmos, tiveram menos cólicas também. O desenvolvimento do bebê de uma forma geral é maior, porque a água quente ativa a circulação sanguínea e vai mais sangue pro cérebro. Indo mais sangue, vai mais oxigênio. E isso faz o bebê ficar até mais inteligente. Música